No meu sonho eu já vivi um lindo conto infantil Tudo era magia, era um mundo fora do meu E ao chegar nesse sono acordei Foi quando correndo eu vi um cavalo de fogo a mim Que tocou meu coração Quando me disse então Que um dia rainha eu seria Se tua vontade pudesse acabar Que os sonhos pudesse chegar Numa distribuição, um beijão, cavalo de voo Que tocou meu coração, um beijão, cavalo de voo